Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal É só doideira, é só loucura O que vocês me pedem eu faço O que vocês não pedem sorrindo que eu faço chorando Falei errado Ideia de hoje, Gerson Escreve, pinta Um tabaco bem mato Uma frase de vende-se Bom, eu vou voltar entorpecentes Porque o YouTube desmonetiza, né? É isso mesmo Então, eu vou tá aí, vou descrever no mundo dos outros Vende-se entorpecentes na casa de estranhos Essa é a ideia de hoje Vocês tão me pedindo muito Eu tô de saco cheio Mas pra fazer esse negócio bonitinho Não sou eu que vou fazer isso aí não Eu vou chamar um amigo meu É Lupe Arte mesmo, né? Lupe? Como é teu nome mesmo? Luiz Paulo Tá bom Vem pra cá Luiz Paulo Tá chegando aí, ó Olá galerinha, beleza Lu parte, é? Por que Lu parte? Lu de Luiz, P.A. de Paulo, né? Não entendi nada E o Arte? Pelo amor de Deus É o Arte, ó É o Arte, ó É o Arte, ó É o Arte, ó Estourou, estourou Gente, ele faz umas artes louco, um grafite louco Tudo que você precisar, faz tudo Faz parede, faz o quê? Costumizo em qualquer superfície, né? Qualquer superfície Tamo aí, né? Isso aí é besteira, viu? Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Olha o que a gente fez, ó Bota os cogumelos, tu bota os ETs, tá ligado? Dá pra fazer a cabeça do Toguro doido, né? Mas não leva pro coração não, pai Não leva pro coração, é só trollagem, tá ligado? Que tem o ET aqui, ó Tá ligado? Aí bota os comprimidos, aí tu bota 20 entorpecentes Tá Eu chamei ele pra ficar um negócio profissional, né? Pra não ser qualquer coisa E segunda parte do vídeo, ele vai votar como policial Sabe disfarçar? Sabe policial? Claro, pô É isso O porra nenhuma Beleza, segunda parte do vídeo Eu vou repartir esse vídeo no meio Vai ser primeira parte E segunda parte É segunda parte que eu vou fazer como policial Só se esse vídeo bater 100 mil likes, tá bom? Se bater essa meta aí, eu solto essa segunda parte Se não bater, eu guardo até soltar um dia, beleza? Então é isso Falta mais quem E quem vai ser o policial aí? Vai ser o policial que vai votar na cena 2, tá? Ele não vai aparecer nesse vídeo Mas ele vai votar na cena 2, tá? O nome do policial Servente Madruga Servente? Sargento Madruga Sargento Madruga Estourou E a gente tá fazendo a casa de quem, bode? Um amigo meu, Rodrigo Moral Rodrigo Moral Rodrigo Moral Rodrigo Moral Ele tem um amigo Rodrigo Moral Que eu tinha falado com ele Eu quero fazer essa pegadinha aqui De ventos e entorpecentes Ele falou Eu tenho um amigo Ele pode armar toda a situação Na casa da família dele Sem ninguém saber Vai ser ele Rodrigo Moral Que esse menino aí, lindo aí E aí? E aí? Rodrigo Moral Isso vai dar uma treta do caramba Minha família Mas tu não falou ninguém não, né? Não, não combinei com ninguém não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só entra a gente aqui Mas a turma é brava ou não? É É? É Mas a turma quando vê isso aí Pichado no muro aí, cara Sai doida Puto doido Gente, ele vai ser o nosso cubo A gente vai chegar Ele vai dar uma de doido lá no vídeo Ninguém sabe Ninguém sabe Só quem tá sabendo disso aí A minha mulher Falou com ele Relacionamentos abusivos E outra Nesse vídeo aqui Quando a gente escrever o nome Vendo de Sintorpecentes Vai chegar os noiados também, né? Pra pedir Por todo respeito Os noiados Que é Rafael Vem pra cá Ele já falou O lugar de policial pra noiado Caída do caralho Tô entendendo Exatamente estrangeiro aí de polícia Tá ligado? Gente, eu chamei Rafael Só que tu chega na casa dele Tem um cogumelo Tá, tem um cogumelo aí Tem um negocinho aí Chega a repressão Vai chegar Não, tem não Tu vai embora Tá ligado? Ou tu chega meio cambaleando Como se tivesse daquele modelo Chapado Beleza? E o outro aqui Vai ser Eu mesmo, papai Esqueça tudo Só quero dar massa O outro vai ser Iaga aí Que tá gravando Que primeiro tu vai Depois ele vai Tem um Tem uma flor da boa A flor da boa aí Chega assim Chega já Mas é isso, gente Deixa o like Bora lupar É lupar, né? Do Rodrigo Moral Isso mesmo Estourou, tá me vendo? O Instagram todo mundo Vai estar aqui na descrição do vídeo Segunda parte do vídeo Sem mil likes Vamos voltar com a polícia É nóis Estourou aí Tamo junto Essa coisa aqui Dá pra fazer nesse mura aí? Dá? E olha só, gente, jogar lixo na rua vai dar consciência de cada cidadão, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Boa, 0-6. Boa, garota. É isso aí. E olha só, gente. E olha só, gente, olha só, gente, olha só, gente, olha só, gente. E olha só, gente. E olha só, gente, olha só, gente, olha só, gente. Bora logo, tia. Pai, que porra isso aí? Pois não? É aqui que tá vendendo a andar brava, é, tia? Não, aqui não vai andar não. Vende galinha pra comprar. Não, não tô querendo aquela aqui, pai, pra o cara viajar. Tem não. Vamos embora, tia. O que é isso? Vai vender não, tia? Tem não, tem não. Espera aí, tia. Pô, acho que é uma rumba, velho. Bora, tia, abre aqui. É o quê? Cadê o bagulho? Tem não. Poxa, eu tô caramba. Tem não, meu filho, tem não. Poxa, aí, 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 eu vou ficar sem o bagulho aí. Sim, mas não tem. Tu vai querer uma coisa porra, tia? Lógico. Poxa, mas vai procurar do teu, menino? Vai pra lá. Quem não? Bora ver, eu vou chamar o busono aqui, viu, tia? Alguns momentos depois. Poxa, pés. Oxe, o que foi? Tem não. Tem um branco aí ou não? Tem não? Mas será Deus impossível que já vem dois? Aí agora vem tu. Tem não, rapaz, tem não. Me dê aí, o branco? O que porra é isso aí, vendedor aqui? Ô, pai, vem a capa. Eu que vou estar aqui, ó. Me dê aí? Não tem não, não tem não. Vai, vai. Sai daqui, sai. Vai, sai, sai. Vai procurar. Vou chamar os homens, vim. Vou chamar os homens. Vai chamar os homens. Meu Deus do céu. Eu vou chamar os homens. Vai, me dê o branco aí, me dê. Vem pra aqui, ó. Que putara. Vem ver. Olha que legal. Eu não vou procurar. Eu não vou procurar. Ei, menino, quem foi que fez isso aqui, hein? Ô, se tu é doido, é doida. Eu quero o branquinho. Oxi, pera, que porra. Não vai dar não, rapaz. Eu quero o branquinho. Eu vou chamar a bola, peraí, vim. Tome, tome. Eu vi a bolinha, bola. Tome. Eu quero o branquinho, eu quero o... Eu quero o... Ai, Maria, sangue de Cristo, Jesus. Tem não, menina, paga isso aqui, ó. Pai de tremer e sempre. Quem foi que paga isso aqui, hein? Vou parte. Três underrãs. Eu quero uma dólar. Puxa pra si, velho. 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 Isso aqui é uma gesta. Não dá pra mim, rapaz. Isso pode, não. Por quê? Foi você que fez isso aí. Ah, pois você vai limpar agora com sua cara. Derrota a sua cara pra limpar. Bora, bora, velho. Põe a cara dele pra entregar aqui. Não, eu sou o usuário. Eu sou o usuário. Isso, eu sou o usuário. Ô, usuário. Eu sou o usuário. Eu sou o usuário. Eu sou o usuário. Você vai limpar. Você vai limpar. Eu quero uma dólar, eu quero uma dólar, eu quero uma dólar, eu quero uma dólar. É, é, dá ele. Olha, aí, dólar, agora que vai acabar com você. O rapaz, não fez isso aqui? O, o, o solzinho da alegria. Foi, rapaz, não fez isso aqui? Ai, que delícia, cara. A gente vai morrer. Vai, bola. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vocês acertam quem? O cartão é? O cartão é? Cartão de doido. Muito doido, meu véi. Quem foi que escreveu isso aí? Você. Eu cheguei pra comprar. Eu cheguei pra comprar, já tava escrito, já não foi eu não, rapaz. Escrito o que? Tu quer falar de uma ideia ou outro menino? Tá passando efeito, ó. Ó, ó. Que isso aqui, ó. O que? Ó aqui ó, eu vi isso aqui ó. 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 Por isso que eu vim bater aqui, mas não fui eu não. Vai, 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 vai. 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 É você que financia essa merda aqui. É tu merda. É a cabra é cá fica aqui. Vou Voy botar. Mata. Bora. Bora logo. Genteiro. Chama a polícia ali, queira. Agora eu quero ver se tu é cabra macho mesmo. Vajun loto. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Vou botar aqui. a sua mãe? Oxi, não foi uma porra? E quem fez com esses caras aqui? E estavam jogando o que? Então, pronto, porra. Ninguém cagou aqui, não, porra. Isso é patético. Vai embora. Vai embora. A gente não quer, não. Vai embora, vaza. Vai embora. Vai embora, porra. Tu vai estar dizendo a você, vai, meu pai. Vai embora. Vai embora porque vai dar errado pra você. Vai dar errado pra você. Você então vaza aqui. Vai embora. Vai embora. Você pode estar com o caralho aqui. Tá com o diabo no couro, você? Tá com o diabo no diabo, é diabo. Você tá com o que? Com o demônio no couro? Vai botar com a pelepicia. Vai embora, vai embora. Vai embora, porra. Pode falar uma coisa? Não, pode falar uma coisa? Não, 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 não. O senhor tem sorte O senhor tem sorte que o efeito tá passando. Tá f***? Na minha mente aqui. Pega aqui. Confusão do... Polícia, meu Deus, eu vou votar com a polícia. Eu vou votar com a polícia. Chama a bola ali de novo. Eu vou votar com a polícia. Eu vou votar com a polícia. Ó a bola, vem cá a bola. Aqui, ó aqui, irmão. Eu vou votar com a polícia. Eu vou chamar a polícia, viu? É melhor tu ir se for na paz. Eu vou chamar a polícia. É melhor tu ir se for na paz, pai. Quem escreveu isso aqui? Foi teu pai. Olha, olha, olha. Olha os efeitos, ó. Essas drogas vencidas. Essas drogas vencidas. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai embora, vai embora. Levanta, levanta, porra. Gente, tô aqui pra falar um recadinho rapidinho pra vocês, tá? Fica aí na moralzinha, que é bom. Eu vou falar aqui da Blaze. E é pra você aí, quem quer fazer uma renda extra, né? Quem quer fazer uma rendinha extra aí? Quem quer ganhar um money, faz me rir, o pirão, o dode? O que você quiser, o que você preferir. A Blaze é só pra maior de 18 anos. Antes de começar aqui, eu já vou mostrar lá como deposita, né? Pix, PicPay, boleto, transferência bancária, lotéricas. Você escolhe a sua melhor opção e... E aí! Manda ver. E aproveita que eles estão com o sorteio semanal de inverno. Onde a cada mil reais apostados, você ganha uma chance pra concorrer a um milhão de reais toda semana. Clique no nível e entre na aba da imagem abaixo. Os sorteios serão feitos ao vivo pela Blaze. Bom, tô aqui no Mines. Vou botar o número de minas aqui. Vamos botar quatro. Eu tô aqui no Minha Conta com 2.297. Vamos botar aqui quinhentão, né? E vamos começar o jogo. Tem quatro bombinhas dentro desses quadradinhos aqui. Eu não posso acertar ela, não. Eu tenho que fugir delas. Então vamos lá, ver se a gente dá sorte. Já foi quatro. Eu já botei quinhentos. E já vai voltar pra mim, se eu quiser retirar agora, 986. Vou retirar, tá? Vamos de novo. Então vamos de novo. Acertei a bombinha. Por isso que vocês têm que ir com calma e cautela. Vamos aumentar aqui. Vou botar 800. Porque eu sou usado. E vamos lá, né? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Boa! Ah, não. Tá bom. Vamos com cautela, né? 800. Vou retirar 1.900. Quase 2.000. Eu tava com 2.000. No meu sozinho, esse ano eu tô com 3.500. E é isso, gente. Escreva-se na Blazing com o meu código. E receba um bônus aí de boas-vindas, tá bom? Fico curioso quanto vai ser esse bônus. Vem aqui e usa meu código na descrição do vídeo. E só vai. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.